Aqui estou eu novamente, seu amigo Fernando de Aguiar, para prosseguir com essas histórias para que o relacionamento com a sua família melhore. Viver em família para que a minha família se transforme. De Maria Salete, Vilma Ruggieri e Jota Lima. Vamos agora a segunda história para você meditar a respeito. Aprenda a viver ricamente com o que você tem. Um homem riquíssimo levou o filho para conhecer uma região muito pobre no interior do país. Sua intenção era mostrar ao menino como existiam pessoas pobres no mundo e assim ensiná-lo a valorizar toda a riqueza que ele havia acumulado e da qual o filho seria o único herdeiro. Depois de algum tempo de viagem, pai e filho chegaram a um lugar muito simples onde morava um primo pobre. A casa era de madeira e nela nada existia de moderno. Ao seu redor existiam muitas árvores, um sinuoso riacho e vários animais domésticos. Ao retornarem, o pai perguntou ao filho se havia gostado da viagem e o que havia aprendido. E o menino respondeu. Aprendi que nós temos só um cachorro e eles têm quatro. Nós temos uma piscina que vai até o meio do jardim e eles têm quatro. Nós temos uma varanda coberta e iluminada por algumas lâmpadas e eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm como quintal uma enorme floresta. Diante da resposta dada pelo pequeno garoto, aquele pai ficou surpreso e pensativo. E o filho concluiu. Essa viagem nos mostrou quantos somos pobres. E agora o pensamento. A riqueza e a pobreza não estão no que se tem, mas sim na maneira de desfrutar o que se tem. Existem pessoas ricas vivendo pobremente e pessoas pobres vivendo ricamente. Para que sua família se transforme, aprenda a viver ricamente com o que você tem. Muito obrigado e vamos agora ao próximo módulo. Até já. Tchau.